Não, planeta! Vamos feliz da casa hoje, hein? É isso aí. Vamos feliz, hein? Não, planeta! 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 Só para lá dentro do vestiário! Vamos feliz, hein? É isso aí! É isso aí! Vale a pena! Vale a pena! Vale a pena! E se não tiver sacrifício não chega a lugar nenhum! Então, é o sacrifício que nós temos que fazer noventa, noventa e cinco, fazer o sacrifício! Lembra muito bem! Fazer um bom domingo! Para nós ir para casa, um bom domingo com uma vitória e depois, 24 horas, depois a gente vai ver o que vai dar! Mas hoje é com excelência! Fazer o melhor jogo do nosso jogo! Isso aí! Não vai! Não adianta! Tem que ir e a vera! E quando vai a vera, não tem jeito! A gente ganha, rapaziada! Só que cada jogo é uma história que começa do zero! Hoje é uma história que começa do zero! A gente vai ter que construir essa história! Como fez outras vezes! A gente pode, rapaziada! Hoje, uma quarta vitória seguida! Dobrar o número de pontos dos dez primeiros jogos, velho! Isso tem que ser mais do que um desafio para nós! Isso tem que ser a nossa maior ambição no dia de hoje, velho! Não pode passar de hoje! Hoje é um jogo que a gente se coloca e crava ali a nossa classificação! É o jogo que define essa porra! Depois a gente pensa em qualquer outra coisa! Mas hoje, na nossa cabeça tem que estar! É o jogo que define essa merda! Vamos lá, velho! Bora, bora! Bora, bora, bora! Um, dois, três, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! Ele é um nível de concentração, velho! Vamos embora! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! Mais um meca, mais um meca pra gente! Não vamos tomar a bola, rapaziada! Vamos abrir, bora, vamos subir na bola, bora! Vamos subir na bola, bora a bora! Não precisa ir, né! Bora, bora, bora! Vai, bora! Bora, bora! Bora, bora! Vamos subir na bella! Vamos subir na bella-bola! Vamos subir na bella... Correr pra caralho! Correr pra caralho! Ganhar o jogo! E terminar com os outros. E tá aqui o voto da vitória! Vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Boa! 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 Parabéns pelo jogo, pela dedicação de vocês. Boa! 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 É cada vez mais bonito ele de fora, a marcação, a determinação de vocês. Quem tá lá de fora, tá vendo o sacrifício. Se não tiver sacrifício, não tem vitória. É assim que é a vida. Parabéns, da minha parte. Vocês foram sensacionais. Primeiro tempo, perfeito! Eu nunca vi o primeiro tempo. Desde que eu tô aqui, o primeiro tempo foi perfeito. O Rafael não fez nenhuma defesa. Só teve uma lança pra cabeça lá. Entendeu? O segundo tempo é normal. A tividez é bom. É pressionado. Normal, mas nós não aguentamos firme. Tem que sofrer. Às vezes precisa sofrer. Parabéns. Parabéns a cada um que entrou. Parabéns quem tá lá de fora, jogando junto, participando. E é só assim que a gente faz o time forte. Daqui a pouco vai precisar de todo mundo jogar 5-1. Qual o Matheusão do Pan. Me dá um bicho para o Matheusão. Tá? É dessa maneira, tá? A gente tá criando uma família legal aqui dentro. Tem coisa boa pra ficar. Pézinho no chão. Trabalhar mais. Pra que a gente possa, cada vez mais, crescer. E ter convívio. Isso aí. Pra gente fazer uma só pra lá. Boa! 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 Obrigado.